Meu nome é Sérgio, o pessoal me conhece na comunidade front-end como Elvis Detona e, bem, eu sou desenvolvedor front-end e um dos organizadores do front-end Sampa. Nós, desenvolvedores front-end, temos que esperar muita competição, muito código, muito networking e o desafio de trabalhar com pessoas que a gente nunca viu na vida. Três dias para entregar um projeto completo, juntando tecnologias back-end, front-end e o negócio em si. Amigos desenvolvedores do Brasil inteiro, de front-end, se inscrevam. Serão três dias corridos, mas vale a pena. A gente se encontra por lá, beleza? Valeu!